Vim de uma linhagem de mulheres que sentiram muito. Mulheres que foram traídas, apaixonadas, que quase chegaram à beira da loucura por homens que não souberam seus valores. Mas eu, resistência até o caroço, sei que de todos os homens do mundo, eu só preciso de uma mulher. Eu. Oi pessoal, no Jovem.com de hoje nós vamos conhecer a história de Bia. Ela mantém um projeto Exagerando, onde ela faz poesia e também desenha. Bia, conta pra gente como foi que você começou. Eu comecei postando poesia no Facebook, despretensiosamente. Aí com o tempo foi crescendo, a galera foi curtindo. E eu comecei a desenhar também pras poesias não ficarem meio solitárias no feed do Facebook e ficarem mais completas. Aí eu comecei a ilustrar, fazer tirinha e começou a dar muito certo. Do Facebook eu comecei a migrar pro Instagram e agora eu tô um pouco no YouTube. E é um projeto que já tá se expandindo bastante. Sobre o que você escreve? Então, eu escrevo sobre o que eu sinto, sobre o que todo mundo sente, mas não consegue nomear. E é geralmente sobre coisas que eu vivi, pessoas que me afetaram de alguma forma, boa ou ruim. E sobre as histórias da minha vida, tudo registrado em poesia e desenhos. E tudo que tá lá é muito real, muito verdadeiro, porque realmente aconteceu. Então, é isso. O processo criativo é mais sobre coisas que já aconteceram comigo. E como as pessoas recebem esse conteúdo? É um retorno muito bom das pessoas, porque são coisas que elas precisavam ouvir, queriam ouvir, se identificam quando leem. Então, é uma troca muito boa, porque eu me sinto acolhida quando as pessoas leem e se identificam. Sinto que eu não tô sozinha e as pessoas sentem o mesmo. Então, desde que eu comecei na internet, postar poesia, desenhar, o objetivo era esse. Era eu sentir que eu não estava sozinha sentindo aquilo, que tinha mais alguém ali, por mais que eu não conhecesse, que também tava compartilhando aquele sentimento comigo. Elas sentem o mesmo que eu, então elas, assim como eu, sentem que não estão sozinhas compartilhando daquilo, aquela agonia ou aquele amor todo. Enfim, é uma troca bem recíproca. E antes do exagerando, como foi que você descobriu que você gostava de escrever e gostava de desenhar? Quando eu era criança, eu sempre escrevi. Foi uma forma que eu encontrei pra organizar as ideias, entender melhor o que eu sinto. E com o passar do tempo, eu continuei escrevendo. Foi uma coisa que eu nem descobri que eu gostava de fazer, eu só sempre fiz. E quando eu me dei de conta, eu já tava fazendo isso há muitos anos. Aí quando eu tinha uns 12 anos, fiz um blog, aí começava a postar no blog os textos. Aí depois de um tempo eu deixei o blog de lado, aí fui pro Facebook com o Exagerando, que tá aí até hoje eu fazer três anos. E hoje em dia, o que Exagerando significa pra você? Eu acho que Exagerando é toda uma voz, e hoje em dia não só minha, mas de todas as pessoas que sentem muito, são muito intensas, e querem expressar essa intensidade de alguma forma, querem mostrar isso pro mundo de alguma forma. E é o lugar onde eu posso realmente expressar tudo o que eu sinto, tudo o que eu sou. O Exagerando é um meio virtual da minha personalidade, o Exagerando é Bia totalmente. Então tudo que tá lá é real, e eu me desenho muito também, porque é a forma que eu encontro de me expressar melhor, de mostrar na arte realmente como eu me sinto, fisicamente e emocionalmente. emocionalmente, então é uma coisa que tá tudo bem interligada. Muito obrigada Bia, pela sua entrevista. Eu que agradeço. E pra acompanhar a história completa, é só acessar o nosso site, www.tribunodonordo.com.br. Tchau. Oi Pest... Obrigada.